Olha, só não competir lá, que você tem que ter, tipo, você é um campeão, na verdade, né? Você tem que ter um amadurecimento muscular, você tem um tempo de... Mesmo que você é bom, você... Sabe, entregar todo o seu potencial. Pra você competir, a parte de você já ter participado te ajuda de alguma forma? Sim, sim. Sabe, o Geteirão lá já tem conhecimento, mesmo que não fez o curso. Sim, o que eu tô falando agora é de experiência mesmo. E quando eu vou passar pros meus atletas, assim, toda a preparação, a preparação que eu digo, os meses que antecedem a competição, e depois na última semana, e depois um dia antes, e depois no dia, é tudo baseado já na minha experiência. Tipo, comportamento, ficar mais quieto no dia de competir, tem gente que é muito agitado, fica andando, né? No backstage, como que fica? Então isso tudo é baseado já na minha experiência. Então, como você perguntou hoje, tipo, tem nada que me teme, assim, no campeonato. Eu vou falar o que que me teme, vocês vão... É começar a arrumar a minha mala pra viajar. Porque eu já tive tanto problema. Então, assim, pode perguntar à minha esposa. Tipo, dez dias antes a minha mala já vai pra cozinha, e eu já começo a arrumar, e falo, deixa a minha mala aí, eu já vou pondo de medo de esquecer alguma coisa, e aí no dia eu já fico com medo de perder o primeiro voo aqui, porque se eu perco aqui o primeiro voo doméstico, Uberlândia e São Paulo... Ferrou! Eu já ferrei o Internacional, e já aconteceu. Às vezes até a vantagem é você ir de carro pra São Paulo, né? Às vezes nem dá tempo. É, porque também você tá na preparação, você não pode ficar um dia lá em São Paulo também de bobeira, esperando acontecer um negócio, né? Então é isso que hoje mais me preocupa, me deixa ansioso. Mas aí a hora que você chega lá, você fica tranquilo. É, só a hora, eu ainda falo, eu só tranquilizo a hora que eu chego lá dentro do hotel da onde eu vou competir. Porque o trâmite ali é muito pesado, sabe? É muita coisa. Agora, a primeira competição que eu fui esse ano nos Estados Unidos, já entrei lá mil vezes, né? E a maioria do pessoal lá do controle, do passaporte, gosta de atleta e tudo, né? E eu perguntei o que eu ia fazer lá. Falei, não, vou competir. Podia até falar, não, só férias, né? Vacation, shopping, fazer compra. Aí eu mostrei os negócios lá. Parece que quanto mais eu mostrava, eu mostrei a carta convite. Meu cartão profissional. O cara ficava me perguntando mais coisas. Mas o cara que é Deus, cara. Aí você fala assim, deixa eu tirar a camisa aqui, peraí, eu vou lá fazer... É, não, mas que tipo assim, acho que ele era... Às vezes o cara tá curtindo o que você tá falando. Não, não tava, não. Ele tava tipo... Ele parece que implica... Seria um tipo de implicância, talvez, com esse esporte, ou alguma coisa assim. Será que ele achou que você ia tomar o lugar de algum americano? Não, não, acho que não é isso. É tipo assim, ele pediu pra ver. Às vezes achou que eu tava entrando com alguma coisa lá. Entendeu? Às vezes esteroide, às vezes alguma coisa. Entendeu? Cara, não dá pra você levar nada, na verdade, né? Aí sabe o que ele fez? Não, você não pode. Nem pode. Você fala assim, nem o Whey. Ah, vou levar um Whey. Não, não. Não, pode. Comida você pode levar. Pode levar Whey, pode... Até comida você pode transportar dentro. Com creatina você pode levar? Pode. Se eles for fiscalizar lá, chegar a fiscalizar, eles vão ver que é creatina. Mas se você passa com um produto ilegal lá, você passa na sorte, beleza. Mas se você for pego... Cara, você não vai arriscar por causa de uma parada dessa, né? Então, o que o cara fez? O cara pegou um papel, anotou umas coisas lá e falou, você vai pela aquela porta e vai... Tipo, eu tive uma fiscalização individual de mala. Abriu minhas duas malas, tudo. Isso nunca aconteceu comigo. Tchau, 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 tchau.